Grandes amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de um produto que tem mais de duas décadas, porém foi agora totalmente reestilizado e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é o nosso Fogareiro Trello. Para quem não conhece, o Fogareiro Trello utiliza o gás 190, tá? O que é esse tipo de gás aqui? Esse daqui foi o primeiro gás descartável que apareceu no mercado mundial. Antigamente você utilizava aqueles botijões, então foi inventado o estilo de gás 190, que nada mais é um gás descartável que o próprio aparelho fura, conecta uma borrachinha aqui que eu vou mostrar para vocês e a partir desse momento ele já está conectado e pronto para uso, tá bom? Ele não possui válvula, é um gás mais simples na utilização, tá? Mas é o mais antigo que você tem no mercado e sobrevive com muita vitalidade até os dias de hoje, tá? O que acontece? O Trello, ele passou por uma reformulação e muito, muito positiva. E aqui você tem todo o corpo em metal, toda a base dele aqui, né? A base embaixo você tem ela em polímero, que facilita bastante na hora de você conectar o gás, tá bom? Isso aqui é o que há de melhoras no mercado mundial, é destinado para essa linha de gás 190. Então o que você vai fazer? Você vai acoplar aqui no suporte, vai colocar e vai rodar. Mas antes deixa eu te mostrar um detalhe. Aqui ele possui a válvula, certo? Porque ela tem um sistema de borracha aqui, acho que dá para vocês enxergarem, né? Tem um sistema de borrachinha aqui e ele tem uma espécie de agulha aqui dentro que conforme você vai pressionando o gás, ele vai fazer o furo, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui. E é interessante você... esse aqui está novinho, então não teria esse problema, né? Mas é interessante você sempre manter essa parte da rosca aqui, ó, toda sempre lubrificada, tá? Para que ela entre sempre em rosca certa, nunca em rosca torta. Aí você verifica aqui, ó, é rosca torta ou não tá? Para que você possa fazer o processo. O que você vai fazer? Você vai acondicionar até onde deu aqui, verifica se está totalmente fechado sempre, tá bom? Ele tem aqui as setinhas de indicação, você verifica se está fechado. E aí você vem aqui, ó, primeiro, segundo, ó, pronto. Tá? Furado. A partir desse momento, ó, já tem gás na máquina, já está funcionando. Uma única coisa é que quando ele está aqui, você tem que utilizar até o ferrão. Você não consegue tirar como cup gás, entre outros gases que você tem com válvula, tá bom? Mas é muito prático, porque esse tipo de fogareiro é utilizado na aventura, é utilizado hoje muito na construção civil também, porque o pessoal da construção civil quer esquentar uma marmitinha, alguma coisa, tem a sua facilidade ali também. Entre outras e outras funções que, é, é, só quem precisa de fazer uma comidinha rápida sabe como é bom isso daí, né? E aí eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Eu vou usar o clique, esse aqui é um produto também da MTK, que você pode encontrar também para a venda. Então, um cliquezinho, ó, isso aí, opa, e você coloca aqui. É, vocês viram que eu tentei colocar várias vezes o fogo, né? Por que que ele demorou um pouquinho mais? Porque a partir do momento que o produto foi fabricado, ele foi testado, e depois que o produto foi testado, eles aplicam uma camada de óleo lubrificante protetor para que proteja contra qualquer tipo de, é, corrosão. Então, a primeira vez, isso vai demorar um pouquinho mais para pôr fogo, e aí depois, é interessante que demore também, porque depois que você terminar, você passa um lubrificantezinho e deixa ele sempre protegido para durar bastante tempo o teu fogareiro. Mas o melhor que vocês querem saber é funcionando, né? Então eu vou mostrar para vocês e vou fazer um cuscuzinho aí, top. Tchau, 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 tchau. E aí, meus amigos, já que preparamos a massa do cuscuz, vamos colocar agora para cozinhar? E vamos ver quanto tempo o nosso nobre cuscuz está pronto. E passados 10 minutos, meus amigos, ó, cuscuz prontinho. Está aqui, vou colocar aquele aqui de lado. E é o seguinte, um cuscuz bom que se preze, nada melhor do que um peijinho de coalho junto. Aqui eu vou assar um peijinho de coalho também, para que a gente possa degustar nosso cuscuz. E aí você consegue entender aqui um pouquinho da potência do nosso fogareiro trem, usando ali o gás 190 da NTK. tá bom? Tá bom? Olha lá. Tá bom? E aí você vai fazer um peijinho de coalho. E aí, meus queridos, ó, 15 minutinhos, tudo pronto. Assim, um queijinho de coalho, o nosso cuscuz, chega a estar fumaçando, agora de fermentar. Vê se ficou bem assado. Olha lá, super bem assado. Nosso cuscuzinho com queijinho de coalho, diretamente de Pernambuco. E é isso aí. E o nosso campeão, fogareiro, treio. Mais um produto NTK.